Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que esse vídeo for ao ar ou que você for assistir, obviamente, por dentro da oficina, começando, solta a vinheta! É isso aí galera, seguinte, hoje eu quero mostrar bastante coisa interessante para vocês. Vamos mostrar o processo de regulagem de válvulas do motor Honda, vamos mostrar o início da montagem do motor Mercedes, tem bastante coisa legal para poder mostrar. Inclusive uma baita revisão que vai ser dada num palio, que vai servir de parâmetro para você que está pensando em comprar um carro usado. De repente você vacila na hora da compra e tem uma surpresinha na hora da manutenção. Já pensou levar o carro para fazer a manutenção, carro popular e ter que gastar mais de 2 mil reais com peças e serviços? Não é fácil não, né? Vamos lá, vamos começar então o nosso por dentro da oficina com esse Honda que já está em processo aí de finalização. A parte mais chata, a parte de embreagem já foi substituída. Quero dar um toque importante para a turma do Honda Club ou do Civic Club sobre um defeito muito comum nos Hondas equipados com câmbio manual. Aquele barulho quando pisa na embreagem. Eu vou dar um toque bacana até o final desse vídeo. Cadê Gê? O que você está querendo mostrar aqui com esses dois filtros aqui? O que eu quero mostrar é que um filtro Honda custa 60 prata, 60 e poucos reais. E um filtro metal leve, alta qualidade, é um filtro de alta qualidade, um filtro muito bom, custa um terço do valor. E olha só, ele é fabricado na Coreia, é um filtro importado, custa um terço do valor do filtro original Honda. É um filtro de alta qualidade, com o mesmo suporte, com o mesmo acabamento, um filtro muito bom, recomendo aí para o pessoal. A DG está recebendo o jabá dos filtros? Não. Eu recebo é a curtição dos vídeos, eu recebo é a sua audiência, é isso que eu recebo. Em troca, eu passo informação daquilo que eu acredito, daquilo que eu confio. Beleza? Vamos lá! E aí, amiguinha? Está aí pendurada, né? É, quem mandou você não pagar o valor da boleta do seu carro aí, né? Vacilou, a gente empedura aqui mesmo. Aqui não tem perdão, não, aqui o sistema é bruto. O rondinho, o rondinho está ficando pronto. Esse aqui está ficando prontinho, está quase saindo do elevador. Vamos dar uma olhadinha? O que foi feito aqui no freio traseiro dele? Já foi feito bastante coisa aqui no freio traseiro dele. Olha só, cara, ele recebeu tambores novos também. Receberam, pessoal, olha só o tamborzão novo aqui, ó, de freio. Recebeu as lonas, pena que não deu para poder mostrar a lona para o pessoal nova. Mas para quem acompanha o nosso por dentro da oficina, viu aquelas lonas todas cheias de trincas, né? Estava perigoso e agora está tudo bonitinho, cilindro, lona, tambor, tudo novinho, deixando o freio desse rondinho é top. O cliente da Hightorque manda para a gente esse palhozinho que está crítico. Mas o carro está crítico, não é porque o dono do carro deixou ele chegar nesse ponto, não. Ele comprou esse carro há seis meses e agora ele resolveu parar para dar um trato. Essa situação deplorável que o carro está, vazamento, sistema de arrefecimento todo enferrujado, sujeira, isso já vem de muito tempo, né? Já vem do antigo dono. Nada fica assim em seis meses. É um carro que está bem mal cuidado, parece que era um carro de beira-mar, não dá para saber por causa de oxidação, né? Nessas presilhas, oxidação em parafuso, parece que vivia em região aí de aquela umidade oceânica, né? Aquela coisa de marizia, não é assim que fala? Marizia, né? Parece que sim, não tenho certeza. Aqui o carro vai receber também um talento na parte de direção hidráulica. Está vendo esse suor que dá aqui, essa meleca aqui na tampa? Isso é normal dos carros equipados com direção hidráulica. Mas a gente vai fazer uma limpeza bacana, fazer a troca de todo o fluido. Olha só, o Gideoni está tirando aqui agora a tampa da correia. E olha só como é que está a contaminação aqui por dentro, né, Gideoni? Bastante aí, né? A tampa está até limpinha, olha a situação da correia. O que é isso? Olha só, hein? Olha aqui, pessoal. Olha como é que a situação está crítica. Aqui tem um pó, né? Olha aqui. Olha. Isso é muito perigoso. Esse carrinho está merecendo um talento, faca na caveira aí da equipe da Rytork. E aí, Gideoni, como é que está a situação das velas aí? Olha, impressionante como é que estava funcionando ainda, viu? Estava ruim mesmo? Só o cotor. Coloca ela na palma da mão para a gente poder conseguir focalizar um pouco aqui o eletrodo para o pessoal. Aprendi a técnica aqui de focalizar com o cara do canal. Pessoal, olha o estado da vela desse carro. Olha só a abertura do eletrodo e olha a situação da vela. Assim não dá, né? Tem um cara aí no fundo do vídeo aí, ó. Está vendo? Com o bonezinho. É. Esse camarada aí que está passando aí agora, ó. É. Está todo feliz que chegou as pecinhas do brinquedinho dele aqui, ó. Estava doido para poder montar o motor do Mercedes. Ele brigou para poder fazer esse motor aqui, ó. Eu vou fazer! Eu! Você quer mais? Então está aí, ó. Na hora de começar a brincadeira. Finalmente vamos montar todo esse motor. Depois de toda a limpeza. Tudo bacana, olha só. Detalhe da peça que estava faltando. A última, olha o detalhe sério, né? Essa peça antiga não tinha mais esses componentes plásticos aqui, ó. Então ia causar um defeito muito sério no motor mais cedo ou mais tarde, né? E agora está aí a peça nova. Mais uma sequência, várias peças novas. Quase 12 mil reais em peças que o dono comprou. Todas as correntes, jogo de juntas, os parafusos. Tudo que você pode imaginar nessa parte de distribuição do carro. O dono trouxe original da Mercedes. Beleza! Embreagem também zero. Caprichar nesse motorzinho aqui, viu? Vai ficar muito bacana. Foi feito também uma descarbonização geral. Olha só como ficou bacana. Os pistões todos limpinhos. Top de linha. Uma curiosidade para a turma. Uma curiosidade bacana. Está vendo essa catraquinha na mão do Nael aí? Foi a primeira ferramenta que eu comprei nos Estados Unidos há dois anos atrás. Eu nem conhecia o Telmo, não. Eu vi uma loja de ferramenta. Eu estava com a minha namorada na época e falei, Ah, eu vou entrar naquela loja de ferramenta ali, achando que era uma das únicas, né? E aí, olha o que eu comprei. Olha o estado dela. Dois anos e continuou funcionando perfeitamente. Maravilha, maravilha. Olha só. Detalhe, o motor está limpinho, sem borra. E agora vamos proceder com o ajuste da regulagem de válvulas, que é trabalhar em cima dessa porca e desse parafuso. Vamos lá, turma. Vou mostrar para vocês aqui o lance da regulagem de válvulas. A ferramenta básica para esse tipo de trabalho, esse pensímetro aqui, esse cálibre de folgas, ele já está aqui com a medida de 0,20, 0,25. Vamos trabalhar a parte de admissão e escapamento. O motor é posicionado cada hora no tempo, certinho. E aqui vai ser feito o serviço nesse primeiro aqui, ó. Vamos mexer aqui no ajuste e começar a trabalhar com o cálibre de folgas. Vamos lá, turma. Procedimento de regulagem de válvulas. Aqui uma ferramenta vazada. Vazada, porque assim você consegue chegar, acessar ali o parafuso de regulagem. Depois você vem com a chave de fenda e acessa aquele parafuso. Vem com o cálibre de folga, coloca entre a parte de regulagens e depois procede a regulagem. Na hora que ajustar bonitinho, que tiver tudo justinho, tiver na medida, você dá o torque final usando essa ferramenta aí de cima. É bem delicado, é bem sensível. A folga é bem pequena. Então tem que trabalhar bem legal para ficar um negócio bacana. Olha só, depois que prendeu, ó. Prontinho. Mantendo fixa ali a chave de fenda para não mover. E pronto, não sair da regulagem. Revisão de 60 mil quilômetros do Honda. O manual da Honda diz para trocar a vela de ignição com 60 mil quilômetros. É, na minha opinião, uma piada, né? Tudo bem, é o manual do fabricante. Mas nos Estados Unidos, é no mínimo 100 mil milhas, geralmente, a troca dessa vela. Por que aqui no Brasil 60 mil quilômetros? Ah, o nosso combustível é de baixa qualidade. Ah, sim, ok. Só que está aqui, ó. Novinha em folhas. Em folha, está aqui o eletrodo. Deixa eu colocar aqui para poder focar melhor para vocês. O eletrodo sem desgaste algum. Como se a vela fosse novinha. Então não precisa trocar a vela irídion, tá? O elemento é muito duro. O elemento irídion é muito duro. Resiste bastante aí na parte do sistema de ignição. E essa daqui, meu amigo, pode rodar ainda mais 60 mil quilômetros, que eu garanto. Vamos lá, o palhozinho da mega revisão no elevador. Já sem a parte aqui de baixo. Olha só como é que está bem cabuloso aqui. Essa parte está bem suja, né? Um carro que transitava muito ainda em parte com terra, com barro. E isso acabou prejudicando o alternador. O alternador está cheio de barro, dando muito barulho. Vamos ter que desmontar tudo ali, tirar o alternador fora, mandar desmontar, fazer uma limpeza geral, troca de rolamentos. Deixar o carro show de bola. Tem que ficar bacana. Tem que ficar top. Vou mostrar ao pessoal também o estado da junta aqui do Civic. Olha só. 60 mil quilômetros. Ela já está toda quebradiça. Olha só. Toda quebradiça. Está vendo? Ressecada. Por isso a necessidade de troca desse componente também. Ué, Saulo. Ficou bonito aí no carro, hein? Você não compra um desse para você? Já comprei. Hã? Comprou um Fit? Mentira, é verdade? Nem contou para a gente, cara? Não vou mostrar, não. Não vou mostrar, não? Olha só, o cara comprou um Honda Fit. Pessoal, em primeira mão, eu não sabia, tá? Olha, show de bola. Parabéns. Olha, o cara está de Honda Fit, galera. Olha só, mentira e gozada, hein? Pessoal, o Gideoni, com as suas ideias em diagnóstico aí, ele está achando que o alternador é motor de barco, né? Ele colocou aqui um fio enrolado no alternador, para a gente conseguir pegar o barulho que o alternador está fazendo em funcionamento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o microfone, vou colocar ali perto e vou pedir para poder fazer o teste, hein? Só um minutinho, turma. Vai lá, Gideoni. Já está dando para ouvir aqui, acho que o pessoal vai ouvir em casa também. O alternador tem que ser removido, porque está com um barulho, olha só, de rolamento, né? Por causa dessa sujeira toda aí. E o motor do Mercedes já começando aí a montagem, né? Olha só, a junta do cabeçote já posicionada, aqui aquelas guias, né? Onde a corrente trabalha, a corrente de distribuição trabalha. As correntes novas, tanto de acionamento da bomba de óleo, como a corrente de distribuição também nova. Essa engrenagem aqui, na verdade o nome certo é polia, eu gosto de frisar isso para vocês. Engrenagem, quando há engrenagem? Engrenagem é quando é dente com dente. Quando são duas peças, uma em contato com a outra. Agora, quando é acionado por corrente ou correia, se chama polia. Tá bom? Só um detalhe para vocês aí. Aprendi no canal, tá? Aqui o detalhe da bomba de óleo, também já limpa, sem aqueles pedacinhos que estavam aqui dentro. Bloco do motor limpinho, sem nenhum problema na parte de baixo. E agora, proceder, né? Continuar com a montagem. Vai vir agora a tampa, aquela tampa, vai entrar a bomba d'água novinha, vai entrar o cabeçote, vai ficar bacana. Vamos lá, turma. Seguinte, junta nova, né? Aqui a peça, guarnição original Honda, 1, 2, 3, 4, 1, R, N, A, A, 0, 1. Até que não é uma junta tão cara, padrão Brasil, né? Menos de 50 reais, uma guarnição novinha, genuína aí, que está sendo montada aí na tampa de várvulas. Música 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 Detalhe do cabeçote montado. Agora, o Gabriel está procurando ali, agora o torque, né? Correto do cabeçote. Olha, onde você consegue todas as informações? Tem aí, ó. Com programas. Aqui no caso, o Autodata. Olha só. Tem um monte de informação interessante aqui sobre os torques. Aqui o detalhe, olha só. Te mostra o cabeçote, te mostra os parafusos, a sequência de aperto e o torque que vai ser aplicado. Olha só que legal. 35 N a primeira etapa, para poder encostar o cabeçote. Depois vem 90 graus. Depois mais 90 graus. Legal, né? E os parafusos M8, que são os parafusos que vão perto da tampa, recebem apenas 20 N, ou 2 kg. Está tendo que usar até óculos de proteção para mexer de baixo, para tirar um simples alternador, né? Nossa. Está chovendo terra aí? De água. De terra? Água também, porque onde tem terra tem água. Vai lá que meijar os seus olhos aí, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Aqui está quase, está quase, está quase pronto, Nael? Prontinho para funcionar? Lembrando que a gente tem que fazer aquela limpeza do corpo dele também, tá? Esse carro é danado para oscilar a marcha lenta, ficar esquisito quando liga o ar-condicionado. Se não manter limpo o corpo de borboleta. Dica aí também para o pessoal Honda Club. É maravilha, hein? Está igual a estar precisando de um pedreiro esse carro. Na primeira fase de aperto do cabeçote do classe A, é pedido 3,5 kg, 35 N. Só para chegar o cabeçote, né? Só para distribuir mesmo o cabeçote pelo bloco. Só depois desse torque inicial é que vai receber de fato torque em ângulo. Que vai mandar bronca aí com dois torques de 90 graus cada um. Chegou a hora, galera, da montagem da corrente. E temos que ficar atentos aí à parte correta, né? O ponto do motor. A parte de baixo, né? A referência ponto motor superior, o OT, é na capa. Naquela tampa metálica tem a polia e tem a marcação. E na parte de cima, por dentro do comando, tem uma marquinha que vai bater com o comando. Vocês querem ver na prática? Vamos lá. Está aqui, ó. O Gabriel já posicionou a parte de cima. Que é esse risquinho aqui, ó. Esse pequeno risquinho batendo aqui com essa ponta. E a parte de baixo, olha só que legal. Usa a tampa como referência. Aqui está o OT, tem uma marquinha. Vai girar essa polia até ela ficar com a referência aqui. Olha só, já está chegando, chegando. Pouquinho, pouquinho, bem devagarinho. Pronto. PMS. Parte de cima também fazada. Agora podemos montar a polia com a corrente no lugar. O Saulo está aí só observando a obra-prima. Funcionamento está bacana, né, Saulo? Olha só como é que está fino. Redondinho, né? Olha, coisa bacana. Eu sou fã desses rondinhos. Carrinho que vem para a oficina só para fazer revisãozinha. Quase não dá defeito. Esse aqui é bom. Até esse parafusinho pequenininho aqui, pessoal. Olha só. O dono trocou todos eles. Aqui, olha. São três parafusos que vão aqui, que fixam a polia do comando no comando. Então, está trocando os três, cara. O cara quer fazer um serviço caprichado mesmo. Para ficar muito top. Os parafusos novos. Detalhe aqui onde a corrente trabalha, né, galera? Olha só. Tem uma peça de um material plástico. Essa outra aqui. que é um tipo de guia e, ao mesmo tempo, tensiona. Olha só. Na hora que tem um atuador hidráulico que trabalha bem aqui, na hora que tem a pressão de óleo, ele tensiona aqui, empurra esse componente, mantendo a corrente tensionada. Olha que legal. Essa outra peça plástica tem essa outra parte aqui, que mantém essa correia aqui, essa corrente, na verdade, na posição. Bom, Gideoni acabou de tirar o alternador. Olha só. Olha a situação do alternador. Por dentro, terra. Isso acaba detonando, né? Fudendo, literalmente, rolamento. As peças internas do alternador. Então, reparem no alternador agora. E como ele vai ficar depois que ele for para um parceiro nosso, que desmonta, faz o jateamento, troca os componentes internos. Vai ficar, ó, top. Agora, o Honda está recebendo aí a correia de acessórios novas, né? Pô, Gideoni, mas esse carro não usa corrente? Pessoal, corrente para a parte de distribuição do motor, né? Comando, vira-brequim. Mas esse carro continua tendo ar-condicionado, direção hidráulica e precisa de uma corrente para acionar esses componentes. O detalhe agora aí, pessoal, é da montagem do atuador, né? Do componente que trabalha, olha só. Ele trabalha encostado aqui, ó, nessa peça plástica, fazendo o trabalho de tensão. Tensão, olha só como é que ele já está, já começou a empurrar a corrente, né? Foi só colocar ele no lugar e a corrente tensionou. Vamos lá. Até na hora de torquear uma polia, tem que seguir tabela. 20 newtons mais 60 graus. Aqui o detalhe. O Gida está segurando aqui com uma ferramenta. O Gabriel vai usar o torquímetro para colocar o torque... O torque em newtons primeiro. Estamos torqueando tudo primeiro com o torque em quilos, porque na hora que a gente vai pegar agora a parte de ângulo, vai usar o torquímetro angular e vamos já programar o torquímetro. Olha que legal o torquímetro da Snapple, que você não precisa mais usar agoniômetro. Só chega, programa quantos graus vão ser colocados aí no componente. E... boa! Tem que manter ele nivelado. Olha só. E agora sim vai escolher a quantidade de graus. Prontinho. Prontinho. 60 graus ajustado. Não precisa mais de agoniômetro. Pronto. O torquinho tapita, vibra. Não deixando passar do torque ideal. Prontinho. Igual fábrica. O outro componente que vai receber torque angular, vai ser o cabeçote agora. Vai receber duas etapas de 90 graus. O Gabriel já está ajustando a ferramenta para 90 graus. E vai seguir aquele diagrama de aperto que a gente viu agora há pouco naquele programa. Olha só. Não precisa... pode colocar o torquímetro na posição que você quiser. Porque na hora que der os 90 graus, ele vai apitar. Então o técnico consegue trabalhar com mais conforto. Bacana, né galera? High torque. Vamos lá, turma. Detectar vazamento de água no carro, né? Alguns carros apresentam vazamentos de água difíceis de serem localizados. Mas nada que uma boa ferramenta de pressão no sistema não possa resolver. E aqui no caso, vamos iluminar a área aqui para vocês terem uma noção. Depois de um tempo com pressão aplicada, já podemos ver aqui, na carcaça da válvula termostática, um ponto de vazamento. Olha só. Aí, ó. Está vazando aditivo aqui. Essa válvula tem que trocar ela completa, com guarnição e tudo. O dono do carro diz que está vazando uma quantidade de água quase que um litro por mês. Então vamos, então, providenciar a troca completa aí da carcaça da bomba d'água. Vejam só, turma, o motorzinho Mercedes tomando forma, hein? Tomando forma, já com a flange aqui montada, essa tampa, cabeçote torquiado, a tampa de válvulas montada, as guarnições, bomba d'água zerada, original Mercedes-Benz. Olha só. Tudo novinho e original. Também está recebendo válvula termostática nova. Isso o dono fez questão de trocar e colocar tudo novo para assegurar uma qualidade no serviço. Vamos lá, galera. Olha só o alternador depois de revisado. Ficou bacana. Todo jateado, limpinho, fica brilhando. Os rolamentos, ó. Novos, sem nenhum barulho. E agora sim, vai ser montado aí no palhozinho. Pessoal, quero dar uma dica agora para os proprietários de Honda Civic, desse modelo New Civic, né? O modelo New Civic de 2007, quando ele começa, se não me engano, até esse novo modelo agora de 2013, onde já aconteceu a modificação, a correção de um defeito grave, na minha opinião. Vamos lá. Para você que tem um Honda Civic, desse modelo New Civic, com câmbio manual, digo mais uma vez, repito, câmbio manual. O câmbio automático não. Quando você pisa na embreagem do carro, ele começa a fazer um barulho, um rangido, o pedal um pouco mais pesado, você pode começar a desconfiar que o seu carro é um dos que tem um defeito na parede de corta-fogo, na própria longarina, onde vão fixados os pedais. Com o passar do tempo, o peso da embreagem desgastada vai fazendo forçar cada vez mais o pedal. E isso vai dobrando a chapa, movimentando a chapa, fazendo aquele rangido. Com o passar do tempo, estraga também os atuadores, principalmente o atuador aqui do pedal. Bom, o recado que eu quero dar para vocês é, caso a sua embreagem comece a ficar pesada, não deixe, não vá adiando a troca do componente, porque você pode danificar outros componentes, ok? Agora uma dica bacana que eu quero passar para você, que tem um New Civic, mesmo que ele já tenha saído de garantia. A Honda, em algumas concessionárias, vem fazendo a troca do atuador, um tipo de reforço naquela chapa, e melhorando o sistema, parando com o barulho. Claro, se você continuar com a embreagem pesada, o defeito vai voltar. Então o ideal, como nesse carro aqui, fez a troca da embreagem e o barulho parou, porque diminuiu a carga em cima da embreagem, você está forçando menos os pedais, e consequentemente a parede de corta-fogo, a chapa do carro, beleza? Dica aí para vocês que tem esse tipo de carro. Quanto tempo que a gente não mexe num Bravinha, né? Já tem um tempinho bacana que a gente não trabalha aí com Brava. Os motorzinhos 1.616 que fizeram a fama da High Torque, junto com os motores do Maré. Aqui o detalhe do relógio comparador inserido. Bonitinho, para encontrar aí o ponto morto superior. E as ferramentas de fazagem, também montadas aqui, para manter os comandos aí na posição ideal, né? Qualquer alteração nesse diagrama aí já atrapalha bastante o funcionamento desse carro, deixando ele com a marcha lenta irregular, não fica legal. Aqui o Peugeozinho, também aí no elevador, checando aí, fazendo a revisão. Parte de freios, parte de vazamento aqui na transmissão. A gente tem que verificar direitinho aí como é que esse carro está, para deixar ele bacana aí para o dono. Vamos lá, um defeito muito comum nas oficinas mecânicas é o tal do vazamento de óleo, né? Aqui no caso, vazamento de óleo da transmissão pelos retentores aqui, ó, da semiárvore. Está vazando nesse retentor e está vazando também nesse outro retentor aqui, ó. Está vendo como é que está molhado de óleo? Também tem um óleo pingando ali de cima, um pouco ali de cima, da seletora. E precisa ser reparado aí essa parte. Vamos fazer o orçamento, passar para o dono do carro e ver se ele autoriza. Detalhe do palhozinho, que recebeu aqui o alternador já revisado, recebeu correia dentada nova, tensores, os rolamentos, recebeu junta da tampa de válvulas. Aqui, fazendo a lavagem no tanque de lavagem de peças, não consegue tirar esse tipo de produto aqui. Então, vamos mandar o carro depois para um lava-jato, mandar lavar esse motor, mandar lavar o carro por baixo, dar aquele trato bacana no carro para deixar ele top. Olha só, o Gideoni agora está fazendo a troca da válvula termostática, que é original ainda e está travada aberta. É isso aí, turma. Vamos já partindo para quase a finalização do serviço do Classe A. Aqui o cárter, o Gabriel dando uma limpeza no cárter, que é a peça fixa que está faltando aqui no motor. O motor já está praticamente todo pronto, tudo ligado, central de injeção, corpo, coletor montado, a parte de arrefecimento, os eletroinjetores, tudo montadinho. Só faltando aqui agora o cárter, aqui a bomba d'água montada também, com as suas polias. Está ficando legal. Motorzinho se bobear, amanhã entra em ação. Se bem que tem bastante outros serviços aí para fazer nessa nave aí, ó. Aí, ó. Classe A. Vai ficar fino. Pessoal, o nosso poder da oficina fica por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de positivar, de divulgar nas redes sociais. Eu vou estar lançando uma gincana bem legal aí para quem participa do canal, para quem compartilha, para quem está sempre nos comentários. Se você puder, na hora de fazer o seu comentário, deixar também o link do seu Facebook, para eu poder checar depois, você vai estar participando automaticamente de alguns sorteios que a gente vai começar a fazer aí, de alguns brindes que eu separei aqui para vocês. Tem muito brinde legal. Hoje eu resolvi dar uma geral aqui na oficina. Encontrei todos os brindes que eu andei comprando aí para sortear para a galera. E chegou a hora de eu começar a fazer esse sorteio para vocês. O que eu peço, se você lembrar, na hora de positivar, de dar o joinha, coloque também o link do seu Face. Porque aí eu vou clicar no seu Face. Vou ver se você divulgou também no seu Face. Pessoal, se você tiver divulgado, você pode participar e ganhar um brinde aí com a gente. Falou? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.